Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer coxa e sobrecoxa de frango com maionese na airfryer. Fica uma delícia, gente. Ela fica crocante por fora e bem suculenta por dentro. Aqui eu tenho um quilo de coxa e sobrecoxa. Eu já coloquei aqui, gente, uma água bem quente com umas duas colheres de vinagre, deixei de molho por uns três minutinhos e escorri. Aí, gente, eu vou começar a temperar esse frango com o seguinte, olha só, aqui eu tenho quatro dentes de alho amassados, tenho uma colher de sobremesa de chimichurri e sal a gosto. E vou usar também pimenta-do-reino, aqui eu tenho duas colheres bem cheias de maionese e uma colher de sobremesa de mostarda. Eu começo, gente, colocando aqui, ó, os temperinhos pra misturar com a maionese e com a mostarda. Lembrando que aqui eu tô usando chimichurri, mas vocês podem usar aí o tempero que vocês gostem, tá bom? Então, coloquei aqui, ó, vou mexer esse molhinho aqui, né, antes de colocar o frango que terminei de misturar aqui. Vou colocar agora sobre esse frango e temperar. Vou aproveitar e já vou moer um pouquinho de pimenta-do-reino. E agora, gente, é só misturar muito bem aqui esse molho da maionese no frango. Misturei aqui muito bem, agora eu vou cobrir aqui com um plástico, com um saquinho plástico e vou levar pra geladeira no mínimo aí uns 20 minutos pra que o frango fique bem temperadinho, tá bom? Então, aí depois a gente já vai preparar na airfryer. Olha, pessoal, depois desse tempo, ó, tô retirando da geladeira. Enquanto isso, eu já coloquei a minha airfryer pré-aquecer a 200 graus 5 minutos, tá? Então, assim, ela tá bem quentinha, agora eu vou vir aqui, ó, com o frango e vou colocar no cesto. Não vou colocar um em cima do outro, não, viu, pedaço? Vou colocar um do lado do outro. Olha só, gente, inclusive só coube quatro pedaços, tá bom? O outro ali eu vou guardar. E aí, gente, eu vou levar agora esse cesto pra airfryer e vou programar a 200 graus por 40 minutos. Aí eu vou mostrando pra vocês, porque a cada 10 ou 15 minutos eu gosto de tirar aqui o cesto e virar os pedaços de frango pra que ele asse por igual, tá bom? Aí eu vou mostrando pra vocês. Olha, pessoal, como eu falei pra vocês, já se passaram 10 minutos e olha só como o frango está. Aí agora eu venho aqui, ó, e já viro todos os pedaços. E faço isso, gente, mais umas duas vezes até completar o tempo de 40 minutos. E gosto de finalizar com ele virado com a pele pra cima, tá bom? Então, é isso. Essa é a primeira vez, aí as outras vezes eu vou fazendo a cada 10 ou 15 minutos até completar os 40. Aí eu já mostro o resultado final pra vocês. Pessoal, e esse é o resultado final do frango com maionese assado na airfryer. Olha só que lindo que ele fica, gente. Olha essa cor. Ficou bem douradinho e eu deixei exatamente os 40 minutos a 200 graus. Virei a cada 10 ou 15 minutos. Deu aí umas 4 vezes que eu virei. E fica assim, gente, assadinho por igual. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só que lindo que esse frango fica. Ele fica crocantezinho por fora. Fica bem suculento por dentro. E vale super a pena fazer, gente, porque realmente ele fica uma delícia. Eu vou aqui cortar um pedacinho pra vocês verem como ele fica suculento por dentro. Pessoal, façam aí. Eu garanto pra vocês que vale super a pena. Olha só, gente, como ele fica bem assadinho. A pele dele, ó, tá bem crocante. Então, assim, realmente fica delicioso. E muito saboroso, né, gente? Olha isso. Tá bem assadinho, bem macio, bem suculento aqui, ó, na parte de dentro. Ó, só de puxar às vezes já sai. Olha isso, gente. Então, assim, fica bem assado. Vale super a pena fazer, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje. Compartilhe aí com seus amigos. Deixe seu like nesse vídeo. Se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí